Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal, hoje eu vou experimentar alguns produtos que eu recebi da Sephora e são da marca Fenty Beauty e eu estou super super ansiosa para experimentar esses produtos, mas eu queria mostrar para vocês, abrir convosco, porque acho que vai ser mais divertido, então vamos lá começar, como o Natal está chegando, tem muitos produtos que eles estão a vender em conjunto e eu achei super super cute como essa embalagem aqui de lip gloss, eu sou super fã de lip gloss, quem me conhece sabe, eu prefiro mil vezes lip gloss do que batom matte, acho que é, sei lá, prefiro. Também recebi aqui esse mini body lava, temos esse batom aqui, por acaso dos batons matte da Fenty, esse é o meu favorito. Vou usar este aqui. Nunca tinha experimentado um lip gloss, que gostosa. Vamos ver se fica bem. Uau! Agora vou usar o vermelho. E aí, euισato. completo. Também dá para comprar individualmente. Vou aproveitar e experimentar esse bodylava aqui. Eu já tenho outro dourado, mas esse aqui eu ainda não tinha nem sequer experimentado na loja. Fiquei super feliz quando a se forrar enviam para mim. Então vamos lá experimentar. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, deixar um like e comentar o cacharão do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.